A vida curta demais, você comecei no meu lugar Eu quero ver o que eu tenho feito mais tempo Eu vou fazer o que eu tenho feito Eu vou fazer o que eu tenho feito Eu vou fazer o que eu tenho feito Eu vou fazer o que eu tenho feito